O que aconteceu? Adip, Cintura Giala. São presos na repesa Toni Candelli, Eduardo Storza e Federico Morgantini. Mássio Biancanó e Tommasso. E via, ragazzi. Tommaso Castelo, Giacomo Pussotti, Arteo Corretto. Rincordineo solo quattro. Mássio Bianca, Adjut, Calvo. Sono attesina e appeso Toni Candelli, Storza, Morgantini, Rincordineo, Torri. Mássio Bianca, Adjut, Calvo. Mássio Bianca, Adjut, Calvo. Mássio Bianca, Adjut, Calvo. Mássio Bianca, Adjut. ApaçSo Boca, Adjut! Boa noite. 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 Boa noite.